Fala amigos e amigas do Marinho, tudo bom com vocês? Meu nome é Abílio Machado do canal Floripa Reef e hoje eu venho com um vídeo com o intuito de mostrar pra vocês o dia a dia do nosso naninho aqui muita gente tem me perguntado aí quais rotinas de manutenção que a gente tem feito aí com o nosso aquário eu espero com esse vídeo aí mostrar pra vocês o modo simples e fácil que a gente tem feito pra tocar o nosso naninho aí então se você quiser saber, fique com a gente pelos próximos minutos de vídeo aí roda a vinheta! E aí galerinha que segue o meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês hoje é dia de matar mais uma dúvida que muita gente tem me perguntado em relação ao nosso naninho como é a rotina de manutenções e como tocamos por aqui o nosso naninho mas antes vou pedir a você que chegou aqui nesse vídeo por acaso e não conhece a história desse naninho que acompanha a playlist criada especificamente para falar desse projeto chamada NanoRiff 40 Litros e claro, se você não for inscrito se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificações para receber avisos assim que os nossos vídeos sejam lançados uma outra parada bem importante é deixar o seu feedback no vídeo com aquele like fera se gostou ou se não curtiu com o dislike, fazer o que? o comentário também ajuda demais e eu faço questão de responder a todo mundo beleza, sem mais delongas vamos falar aqui a forma que melhor me adaptei para tocar esse nano vale ressaltar que essa é a forma que eu escolhi para a manutenção desse aquário e que claro, existem outros métodos e cabe ao aquarista escolher o que melhor se encaixa a sua necessidade tempo e experiência entendeu mano? nossa rotina por aqui como já falei é bem simples mantenho um aquário com trocas parciais semanais de 10 litros com sal de boa qualidade utilizo a marca aqua forest sendo que já utilizei a linha riffsalt e hoje estou utilizando a linha probiótica mas também não vejo problemas na utilização de sal de outras marcas desde que claro seja um sal de primeira linha se você for atento, deve ter percebido que se meu aquário tem um pouco mais de 40 litros e eu troco 10 litros por semana, um total de 25% do volume isso quer dizer que eu troco praticamente 100% da água do aquário em um período de 30 dias porra, tudo isso? calma meu amigo, não se assuste vamos fazer alguns cálculos e aí você pode tirar suas conclusões para fazer 10 litros de água salgada eu preciso de aproximadamente 350 gramas de sal isso arredondando agora vamos calcular 350 gramas vezes 4 que é o total de semanas aproximado em um mês daria o consumo de 1,4 kg de sal por mês isso dividido por um balde de sal de 22 kg que é o que costumo comprar daria o consumo de 1 balde de sal a cada 1 ano e 3 meses chutando para baixo beleza, se mesmo assim você ainda acha que isso é muito vou te dar uma boa notícia daria para diminuir isso facilmente para uma TPA de 10% semanais sem prejuízo nenhum ao aquário o que diminuiria bastante os gastos eu só faço isso porque acho mais fácil utilizar o copo na medida de 10 litros é verdade quer dizer, as vezes não tá, mas aí você pode me perguntar é realmente necessário a realização da TPA semanal? não posso passar mais tempo essa troca de água? a resposta é esse foi o compromisso que eu me adaptei com este aquário e sinceramente os resultados obtidos tem me agradado bastante ao longo desses 7 meses de vida desse projeto já testei algumas possibilidades e realmente a TPA semanal foi a que melhor encaixou mas fica a dica cada aquarista deve estudar as possibilidades e escolher o caminho que mais se encaixa na sua realidade e projeto por aqui esse processo de troca de água e a manutenção começa com uma limpeza nos vivos por isso vocês podem reparar os corais um pouco fechados e a água um pouco mais turva durante esse processo de limpeza e TPA eu já deixo o sal batendo e a água equalizando a temperatura para a mesma vista no aquário e todo esse processo não demora mais que 30 minutos e logo em seguida já entro com a nova água no aquário algumas vezes durante esse processo de troca de água eu aproveito para dar uma reforçada na microbiologia do aquário adicionando uma colher rasa de Bacter Pro do meu amigo Barrack o mesmo serve para introduzir um conjunto de cepas de bactéria que ativadas no aquário ajudam a manter o pleno controle dos nutrientes e também funcionam como um bom alimento para os corais a limpeza externa dos vidros também é feita durante essa manutenção gosto de fazer essa limpeza no final do processo já aproveito para retirar possíveis manchas de dedo água que porventura tenha escorrido no vidro e qualquer poeirinha que tenha acumulado eu utilizo por aqui uma toalha de papel com álcool ou algum produto específico para limpar vidro é muito importante ressaltar para os mais descuidados que se você for utilizar algum produto de limpeza não borrife o mesmo diretamente no vidro evite que o produto possa ter contato com a sua água além de tudo isso que falei até agora para manter os parâmetros do aquário estáveis durante a semana eu utilizo por aqui o auxílio de um método Baring eu optei por utilizar o produto do Barrack que tem um excelente custo benefício mas novamente falando essa é uma escolha particular escolhida especificamente para esse projeto muitas pessoas conseguem manter o Nano apenas com trocas de água ou com outros métodos fica a critério do dono escolher o caminho que vai seguir até o momento tenho gostado bastante das escolhas que tenho feito e o Nano vem rodando redondinho como um relógio estou mantendo os parâmetros estáveis sendo KH entre 7 e 8 cálcio variando entre 420 e 440 e magnésio variando entre 1280 e 1300 tudo isso aferido semanalmente o teste de reserva é que sou um pouco mais chato e faço os testes de 2 a 3 vezes na semana para manter os parâmetros adiciono 3 ml de cada solução de Baring diariamente e de forma manual isso também é bem chato confesso que estou louco para comprar uma dosadora para facilitar esse lado aí não sou muito de alimentar os corais apesar de ter em casa alguns produtos não tenho uma rotina regrada para isso alimento quando dá na telha e por último e para delírio dos amigos semanalmente também adiciono por aqui a famosa lama da aqua forest o produto se chama Live Source e é derivado de um depósito 100% natural de Fiji ele funciona como um buffer para aumentar a microbiologia do aquário através dele os animais têm acesso a elementos e minerais derivados do seu ambiente natural para, 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 para para tudo aí bom, era isso eu fiz um resumão de como tenho mantido o aquário por aqui como é nossa rotina de manutenções de quanto em quanto tempo produtos que utilizo método escolhido para repor elementos e etc deu para ver que não tem nada muito específico ou segredo guardado a 7 chaves eu sinceramente acho que para esses aquários menores o menos é sempre mais e quanto menos coisas ficarmos inventando menores as chances de se fazer besteira claro acho muito importante dizer que isso aqui não é um tutorial de como você deve ou não manter seu aquário é mais um relato de um aquarista e claro você decide espero que você tenha curtido esse vídeo não se esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal se você ainda não for inscrito se inscreva ative o sino de notificações para receber os vídeos assim que eles forem lançados não custa nada e você nos ajuda bastante deixe também seu comentário nos diga como você tem tocado seu aquário e se ficou alguma dúvida não deixe de perguntar aproveita e também nos segue no instagram lá eu tenho postado bastante coisa e você certamente vai curtir bastante o conteúdo grande abraço e vou ficando por aqui fui